Ainda falaram na comunidade que eu tava mal Mas se tá mal, eu comei um pão Com mortandela E uma cebola na piscina Quero tá mal pra sempre Você encheu a piscina, como eu te pedi, com água mineral Selfie radical, pula a mão! Ah não! Meu telefone não é prova d'água Oi gente, eu sou a Lohana Oliveira E o vídeo de hoje é Rico vs Pobre na piscina E já lembrando que eu não estou aqui pra discriminar ninguém Porque eu gosto tanto do rico quanto do pobre E inscrito que é inscrito de verdade Já chega fazendo o que? Isso mesmo, gente, deixando o like Então explode o dedo no like E se você aí não é inscrito Bem-vindo, se inscreve aqui no canal E também ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E me segue lá nas minhas redes sociais Que vai estar aparecendo bem aqui na tela E agora, bora pro vídeo! Oi Mary! Oi Migs, como tá? Tô com saudade Então eu já entrei de férias há um tempo já, amiga E como é que tá a Elizabeth, a Rachel? Manda um beijo pra elas Ah, que bom que você tá de férias também, amiga A gente pode marcar uma viagem bem grande juntas Eu tava pensando em ir pro Egito Sério, amiga? Então a gente vai juntas Ah, eu tô aqui na minha cobertura E eu vou aproveitar que o sol não tá tão agressivo Ele deu uma escondida Porque assim, né? Sabe, né amiga? Que eu sempre cuido muito bem da minha pele E como eu só venho pra piscina Quando o sol não aparece É, amiga Eu vou ficar relaxando por aqui Então tá bom Eu peço pro Alfred te ligar Pra gente comprar as passagens Primeira classe, óbvio, né amiga? Tá bom, beijinhos! E aí, Creuzinha Como é que tá aí? Como é que tá a Fravinha? Aí, deixa eu te falar Tu ficou de recuperação? Não, deixa eu explicar antes, né? Porque assim, eu fiquei de dependência em duas matérias Eu me superei, menor Sou muito inteligente Tu ficou em tudo? Mentira! A turma toda ficou em tudo Meu Deus, cara Só tem burro Só tem... Sabe, que é embuste na minha sala Tudo burro É, né? Mas por isso que tu é minha amiga, menina Porque tu é burra mesmo Nós é tudo burro, mas tá tudo certo Enfim, ó Eu tenho que fazer dependência nessas duas matérias E eu tô livre Livre, livre, livre Pois é, menina Menina Retrospectiva do ano Duvido Ninguém fala comigo naquela sala Tem gente chata Oh My God Eu já falei mil Vezes com a graça Que eu estou de dieta E ela me traz essas guloseimas E eu não consigo aguentar E eu sempre como alguma coisa Como eu vou fazer agora Nossa, tá adiantando muito Ai Vou tomar um soquinho Que ela trouxe pra mim, né? Pelo menos uma coisa saudável E ainda um suco de maracujá Pra me acalmar, né? Ultimamente Ai eu vou comer um chocolate Só um pedacinho Não vai fazer mal, né? Hum Já sei Falta o fruto Meu irmão Agora é a hora da minha felicidade A hora da comida Vou dar uma lavada aqui Eu nem acredito que eu estraguei meu telefone Olha isso aqui Mas não tem problema não Eu vou deixar no sol Que o sol vai secar tudo Deixa ele aqui, ó Tome um banho de sol Vou deixar a banana pra depois Porque eu vou comer um pão agora Com mortadela Ah Ainda falaram da comunidade que eu tava mal Mas se tá mal Eu comer um pão Com mortadela E uma xerola na piscina Quero tá mal pra sempre Vou aproveitar e tomar um banho de sol Pra ativar minha vitamina D E eu ficar muito saudável Vou pegar aqui o meu protetor Na mão Na mão também E o bom é que eu já uso essas blusas aqui Que me protegem dos raios ultravioletas Agora É só esperar o sol fazer o dever dele Ai Ai esse sol tá me incomodando um pouco Alfred Sim senhora Fica aqui na minha frente e faz sombra em mim Porque esse sol tá me incomodando Mas madame, o sol está na piscina De férias e é verão Qual o problema do sol? Alfred, você não entendeu? Eu não quero sol no meu rosto Aff Sim senhora Não se mova Acabei de comprar esse Guaraná aqui Pra poder me bronzear, né? Porque os bronzeador aqui da área É muito caro, meu irmão Ai eu fico vendo as postagens lá no Facebook Que a mulher usa isso aqui pra poder ficar com a marquinha da Anitta, né? Mas agora, o tiozinho da venda é chato Ele não quer me dar canudo por causa da tartaruga Eu, hein? Nunca vi isso Nunca matei tartaruga nenhuma com meus canudos Só uso pra beber mermo Eu, hein? Também da próxima vez Ele acha o quê? Que eu vou pegar o canudo e fazer assim, ó Eu não vou matar tartaruga nenhuma, não Que ideia Vou me bronzear aqui, né? Pra pegar uma cor Olha, ó Já dá pra ver que você fica mais morena, tá vendo? Mas tem um cheiro muito bom, não Mas, ó O bom aqui dá pra beber também Agora é só esperar O sol agir Hum Ai Menina, o que que é isso? Eu acho que aquelas mulheres do Facebook, isso não tá tudo me enganando Ai, tá coçando, tá coçando, tá coçando Como Alfred é um emprestável que não sabe nem fazer É uma sombra Eu vou entrar na minha piscina Ai, que tá com água maravilhosa Inclusive, Alfred Sim, senhora Você encheu a piscina, como eu te pedi, com água mineral É, senhora A madame e sua mãe não aprovou comprar água mineral pra encher a piscina Você não sabe de nada, Alfred Se eu mandei, você tem que fazer uma ordem Agora eu nem posso ficar muito tempo nessa piscina Minha pele é sensível Caraca, meu irmão, tá muito calor esse som aqui me torrando na cara da patroa Já fiz tudo que eu tinha que fazer Mas agora, menor Chega de papo furado que eu vou e acolh... Tenha fos Ah! Ah ah ah... Ay, que solta No! Ah 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 ah... Ah 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 ah... Caraca, meu irmão Essa água aqui tá muito gostosa Vou até tirar uma celso Pra causar muita inveja Pra vir na creuzinha Bora lá Selfie radical, pulando Ah, não Meu telefone não é prova d'água Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você aí gostou, deixa o like E comenta aí embaixo Se você quer mais rico vs pobre Até o próximo vídeo e beijos